Principal ligação entre a região metropolitana e o centro do estado, a RSC 287 é a primeira rodovia estadual concedida à iniciativa privada durante a gestão do governador Eduardo Leite. O contrato de concessão ao grupo espanhol SACIR foi assinado pelo governador em Santa Cruz do Sul. A empresa vai operar e investir na rodovia pelos próximos 30 anos, incluindo a realização das obras de duplicação de mais de 200 quilômetros de extensão nos dois sentidos do fluxo. São cerca de 6 milhões de veículos que passam por aqui anualmente. E com esses veículos, muitas vidas que infelizmente se submetem às vezes aos riscos de uma estrada que sem ser duplicada acaba gerando dificuldades, transtornos e até infelizmente perdas de vidas em acidentes de colisão frontal. Com a concessão à iniciativa privada, a gente vai ter a obrigação da duplicação do trecho integral desde Itabaí até Santa Maria ao longo dos próximos anos, o que vai oferecer conforto, segurança e, sem dúvida nenhuma, oportunidade de atração de outros investimentos. Porque a partir dessa segurança, de uma estrada bem mantida e com obras de infraestrutura, a gente vai ter a oportunidade de atrair outros investimentos para essa região. Dos 2,7 bilhões de reais que a empresa deve investir, um bilhão já vai ser aplicado nos primeiros 10 anos de concessão. As obras devem começar imediatamente com um trabalho de recuperação da estrada. Já os primeiros trechos a serem duplicados previstos no contrato são aqueles considerados urbanos, começando por Itabaí, passando por Santa Cruz do Sul até Santa Maria. Até o nono ano, todo trecho de Itabaí até Candelária deve estar duplicado, o que corresponde a 65% da obra. Sabemos que o crescimento e o desenvolvimento das regiões passa literalmente pelas rodadias. Por isso, elas precisam ser seguras, eficientes e adequadas às necessidades dos seus usuários. E esse é o compromisso que assumimos com o governador do Estado e com a comunidade da região. A empresa vai passar a administrar as duas praças de pedágio que já existem, em Venâncio Aires e Candelária. Vão passar a ser o preço oferecido no leilão, que é um preço menor do que a IGR cobrava. Então, a gente vai ter a redução para cerca de R$ 13,70. Agora vai ser chancelado esse valor pela agência reguladora para que entre em operação com um valor menor, portanto, do que é cobrado atualmente. E só depois de um ano, já com as obras acontecendo, com os investimentos na estrada, ou seja, com a concessionária mostrando a que veio, é que vai ter a instalação das novas praças de pedágio, cobrando também as tarifas, viabilizando a duplicação da rodovina.